Vamos falar hoje, vamos ter uma conversa que eu acho que posso dizer isto, é o coletivo mais efervescente do mercado, junta uma série de competências que são muito sedutoras, muito cool e acho que vamos ter uma conversa boa sobre várias coisas, o Pedro, o Tiago, o Luís, o Rula vão nos ajudar a ter aqui uma boa conversa e a primeira pergunta eu acho que vai um bocadinho para o Pedro, é isso? Ah pronto, vamos fazer aqui uma primeira intro que é vermos o que é o Minent, vamos lá. F*** you! Ow! That was funny! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. anos, mas nós gostamos disso, nós gostamos do próprio desafio, quando nós passamos para Lisboa foram-nos propostos três espaços, havia Monsanto, havia a antiga Feira Popular e um que era o antigo campo de golfe, e óbvio que quando nós chegamos a Monsanto e vimos como estava tudo, optamos pelo mais difícil que era Monsanto, toda a identidade dele, de estar abandonado, de ter toda a arte também lá envolvida, mas sem dúvida que o primeiro ano estávamos todos com o coração nas mãos, por toda a envolvência, só tens uma via para chegar ao Monsanto, os transportes foram mesmo algo que nós nos preocupamos em correr -se tudo bem, e depois toda a logística, não há eletricidade, não há saneamento, pronto, foi de facto um grande desafio. Em termos de operacionais, o que é que se representa? Consegues ter assim números, as pessoas, tipo, o que é que significa levar um festival daquela amplitude para um sítio que não tem nada, e de repente tens de construir quase tudo de raiz? Números de pessoas? Não, tipo, só, tipo, casas de banho! É sem dúvida um investimento grande, agora, número logístico, é assim, nós tivemos que pôr tudo, desde a casa de banho, desde a plataforma, desde os canos, desde os cabos, se eu disser o número de cabos é uma coisa astronómica mesmo, mas foi tudo, isto encaixou tudo com um puzzle também, desde os contentores que entraram para camarins, estava tudo fluído, desde o foodcourt, até o foodcourt tinha a limitação da altura, porque senão não podiam passar, ficava sem o dojadilho das relotes, foi tudo mesmo contado ao detalhe e ao pormenor, mas acho que correu bem. E existe a pressão do ano a seguir, ou seja, tipo, esta ideia de chegar a um nível, terá a gente, o melhor festival do ano, foi incrível, e a responsabilidade do próximo ano, como é que vamos aumentar este nível, como é que vamos... Para falar de pressão, é o Luís Alcatrão. Boa tarde. A pressão, claro que existe, mas isso existe em tudo o que fazemos, queremos sempre que o próximo projeto seja melhor do que o anterior. No festival, o ano passado já foi o grande desafio de trocar de local, e com todas as dificuldades que o Tiago já disse, era um desafio acrescido, nós já tínhamos tido dois anos em Oeiras que tinham corrido bem, claro que mudar de sítio é sempre o principal desafio, mas todos os anos, claro que o desafio é sempre superior, porque a expectativa cada vez é maior também, as pessoas já ao primeiro ano não sabem ao que é que vão, começam a ir dois, três anos, o próximo vai ser sempre melhor. Mas aí também, eu acho que a ideia da curadoria e do facto de termos estes artistas que são emergentes, e alguns que não são, mas que os projetos são também, aliviam-nos um bocado a pressão, porque as pessoas quando vão ao festival sabem que vão ver coisas novas, e nós também vamos ver coisas novas, há projetos que surgem no festival que nós nunca vamos ver com os vinhos. Por isso também passamos a pressão para o lado dos artistas, que passa um projeto novo, é a vossa pressão também, por isso, e acho que é isso que lhes dá pica também para aceitar os convites que o Alexandre faz aos artistas, e que a Underdogs, aos desafios que a Underdogs lança aos artistas visuais também, o desafio é sempre esse, a expectativa é alta, o projeto tem que ser novo, tem que ser emergente, tens que ter o fator de surpresa para toda a gente, porque senão acaba por ser todos os anos a mesma coisa, apesar dos artistas irem rodando, ok, vai haver instalações de arte no espaço, mas ok, sim, há uma determinada maneira de fazer instalações, e é esse o desafio que a Underdogs passa e que o Alexandre passa aos músicos também, venham, nós queremos contar convosco, mas não queremos que vocês façam um concerto igual ao que fizeram o mês passado, podem trazer um projeto novo, podem experimentar, que também é uma parte importante do festival, de dar a oportunidade de apresentar projetos novos, lá está, e claro que isso dá pressão, mas nós tentamos diluir a pressão por toda a gente, convidamos. Eu acho que podíamos adicionar a essa parte a dificuldade de trabalhar num espaço tão marcante como o panorâmico do Monsanto, porque arquitetonicamente o edifício é por si só vive aquele espaço, depois está num centro onde temos 360 graus de visão à volta de Lisboa, e de Lisboa consegue-se ver aquele espaço. E eu acho que isso até, além das questões todas logísticas que o Tiago já falou, como é óbvio, porque não há nada lá, nem eletricidade, nem água, não há nada, tem tudo de ser levado para lá, é como é que se trabalha aquele espaço, de forma que as coisas consigam viver, que a gente consiga adicionar qualquer coisa, sem que se perca o valor que o próprio espaço em si já traz ao festival. Esse, pelo menos nós sentimos na Underdogs, é um desafio muito... Mas eu acho que de certa forma, nós não temos assim grande pressão, porque nós avisamos as pessoas a ficarem em casa, por isso as expectativas que estão altas é do lado do público, não nossas. Não há pressão, não é? Não há pressão. Olha, e o festival é tão bom que tem que ir para outros lados, não é? Como é que está a ocorrer... já a ocorrer? Não, já ocorreu, continua a ocorrer. Como é que é este lado da internacionalização do festival? Do lado da Solid? Desculpa. Do lado da Solid está a ocorrer hoje, que acabamos... Sim, lançamos agora, acho que há 4 e meia. Acabou, já agora uma salva de palmas peço a equipa, que são eles que fazem o iminente, começamos, portanto, o lado da Solid, nós tivemos a fazer agora a nova imagem para este ano, tivemos a tratar disso, mas na verdade quem está a tratar das coisas é o Tiago. Sim, nós lançamos há pouco, por isso podem ir ao Instagram e ver o que é que nós lançamos. Foi mesmo há 20 minutos, está ali a Patrícia, acabou de chegar por causa disso mesmo. Tem sido mesmo um desafio, como nós já tínhamos dado o passo de internacionalizar o festival indo para Londres em 2017, o ano passado voltamos a fazer em Londres e notamos que ainda tivemos mais público, as coisas ainda correram bem e lá está, como é sempre, desafios e este ano elevamos mais uma vez a fasquia, começamos em março em que fomos para Xangai, aproveitamos também o facto do Alexandre ter uma exposição em Xangai e fomos lá fazer um showcase do iminente, que correu muito bem, é um público completamente diferente. Eu tive três anos na Ásia e o público lá demora um pouco mais a aquecer e o que nós levamos foi mesmo para desafiar o estilo, porque o estilo deles é um bocado... é outro estilo. E depois agora vamos arrancar, aliás a comunicação está agora, é relativa a isso, que vamos agora para o Rio de Janeiro, daqui a um mês, vamos fazer o festival iminente durante dois dias, depois regressamos outra vez, talvez para fazer em Lisboa e com a possibilidade de haver mais um projeto ainda este ano fora de Portugal, mas o desafio é imenso, sim. E um aspecto interessante é que até liga com quem esteve aqui neste palco anteriormente, não sei se queres explicar essa parte. Sim, nós fomos convidados através da Lídia, do turismo de Portugal, porque vai haver um evento que é Portugal 360 graus no Rio, na Cidade das Artes, durante o dia 6 a 9 de junho. O iminente vai estar lá às 7 e 8 e fomos convidados, também um pouco com o intuito de quebrar a imagem que o brasileiro tem do português, a mulher gorda com bigode, o pastel nata, o fado. Então nós fomos convidados e vamos com o intuito de quebrar isso e mostrar que Portugal é mais do que eu referi. Eu acho que isso é uma boa questão, porque é isso que eu ia perguntar. Quando vocês fazem estas extensões do iminente para outros países, sentem que estão a levar um festival que tem um formato português internacionalmente, ou este é um festival que já tem um programa completamente internacional e é fácil das pessoas entenderem, e na verdade é só diversão e experiência e curtirem o festival? Um dos grandes objetivos é mesmo mostrar a questão da lusofonia, mostrar-nos o que de bom se faz em Portugal. Nós tentamos não só mostrar o que de bom se faz em Portugal, mas criar uma relação com os países em que vamos. O exemplo de Xangai... É que fala português? Sim, português. Em Xangai, o que nós procuramos foi convidar artistas de Xangai e criamos uma relação com os artistas de cá. Agora no Brasil vamos também criar essa relação entre artistas portugueses e artistas brasileiros e sempre que vamos a algum país é sempre para levar a lusofonia e criar esta relação com os artistas locais de lá. Sim, isso é uma realidade, acaba por ser uma realidade e uma preocupação, isto falando um bocadinho de marca, se nós pudermos encerrar aquilo que é a marca eminente em alguns aspectos, eu acho que a questão da matriz lusófona e seja, no fundo, a promoção e a criação de um circuito que possa dar visibilidade aos artistas que vêm dos países que falam português e isso ser um fator de diferenciação no universo dos espetáculos e dos eventos em termos internacionais, acho que isso é absolutamente fundamental, é importante enquanto elemento de marca e é diferenciador e portanto acho que acaba por passar e ser uma preocupação de quem faz o cartaz também e dos sítios onde vamos, no fundo, dessa ligação. Mas daí também ser importante o papel da Solidogma, porque não estamos só a comunicar para o público português, estamos a ir a outros espaços e é importante, lá está esta relação com a Solidogma para conseguimos comunicar com os outros países. Será a próxima pergunta, temos o evento, temos o festival, temos a ativação, temos a associação à arte, como é que a Solidogma, enquanto agência, no fundo, não é, do cliente, como é que trabalha este projeto? Visualmente é extremamente forte, é com muita potência, mas... É um processo de cliente, de relação de agência cliente mais ou menos normal. Eles dão-nos tudo ao meio da hora e nós temos que fazer tudo para o dia a seguir, portanto basicamente é isso que acontece. A Solidogma acaba de ser despedida neste momento. Não, é muito trabalhoso. O Diogo insiste em fazer tudo à mão, letra a letra, seja lá o que for, portanto é tudo artesanal em tudo o que fazemos ao longo destes anos. E portanto isso torna o processo bastante moroso, torna o processo super valioso, mas muito moroso. E o problema tem a ver no fundo com o organizar a vida de quatro empresas, na verdade, que são clientes e ao mesmo tempo participantes e parceiros. E portanto tem um bocadinho a ver com isso, ou seja, com a não existência de um protocolo incrível para booking, por exemplo, seja lá o que for. Portanto são coisas que vão ao sabor das dicas que se vai dando, do que o Alexandre escolhe para este ano e há sempre ali um fator de tempo que joga, pronto, que entra no processo. Mas é uma relação de cliente e de agência normal. No fundo eles vão-nos passando tudo aquilo que há de novo, tudo o que vai acontecer naquele ano. Hoje em dia, ao fim de três anos, nós obviamente já temos isto tudo muito rutinado, não é? Já estamos, o primeiro ano foi mais complexo, porque a primeira coisa que diziam é que aquilo não se lia. Nós não tivemos que explicar que pronto, ao fim de três anos vai-se ler. E hoje em dia lê-se, já toda a gente lê, acho eu, mas pronto, acaba por ser um bocadinho isso. Mas depois, na verdade, eles acabam por também ter um papel de clientes, de clientes, de fornecedores do festival. Sim, basicamente o iminente é que o elo em que se relaciona, basicamente é o ponto em que toda a gente vem aqui e depois nós organizamos da melhor forma possível, com os timings às vezes apertados, mas da melhor forma possível, porque lá está, são quatro empresas ao fundo e muita gente, já somos um grupo bastante grande e possivelmente, não sei se posso admitir, mas poderemos ser a estrutura mais pequena em termos de festival, que sou eu e a Patrícia. Por isso, lá está, é sempre um desafio, mas estamos a tentar profissionalizar e este ano damos um passo de criar uma nova empresa que é mesmo iminente, em que está mesmo focada e tem uma equipa focada só para fazer e acho que as coisas vão fluindo e vão crescendo e vão evoluindo, é o processo. Os festivais, todos nós conhecemos, personalmente música, têm grande pressão pela parte das marcas e ensemina ali um papel de grande importância, de domínio. O iminente não tem quase marcas, não vê as marcas muito associadas à imagem do iminente, embora se calhar a pressão exista lá. Como é que vocês dominam isso? Eu vou passar aqui ao Raul, porque no fundo foi ele até que geriu um bocadinho essa, ou pelo menos teve ali uma parte importante em termos artísticos. Sim, porque isso é um outro dos elementos da marca, ou seja, não faz sentido uma marca ir para ali e fazer aquilo que faz no NOS, a live ou no festival qualquer. E portanto, o que nós propusemos às marcas desde a primeira apresentação que nós temos escrita é o vosso dinheiro serve a produzir uma obra. E é essa a vossa presença. E pronto, e aí agora? Sim, e é isso. E é, sobretudo, tentar encontrar aqui o equilíbrio entre o que é que é uma arte, uma obra de arte, e o que é que é marketing e como é que as marcas podem participar dentro de um festival que se quer bastante artístico, em vários níveis. Não é uma conversa fácil, porque muitas vezes as marcas querem vender um produto, como é óbvio. O que nós tentamos fazer é fazer perceber às marcas, algumas têm mais facilidade em aceitar isto ou não, que elas podem associar-se ao movimento e não é necessário meter o movimento a trabalhar para a marca em si. A Sólida junta muito neste aspecto, até pela personalidade do Pedro, pelo ADN que a própria Sólida tem e pela maneira como a Sólida se posiciona no próprio mercado, que é bastante única e tem uma missão bastante diferenciadora nesse aspecto. Mas parabéns. E basicamente o que nós tentamos é fazer isso. Agora, nós temos presença de marca como outros festivais. e assumimos isso normal. Agora, é importante e é bom que a marca também traga qualquer coisa a um festival que é especial em si próprio. E isso é possível de fazer. E os resultados que a gente obtém, eu estou-me a lembrar, por exemplo, a instalação que os Berru fizeram para a Seat o ano passado, tem um impacto artístico também. E aquilo faz parte, é integrado completamente no festival. Eu acho que isso é bom para os dois lados. É bom para a marca e é bom para o festival em si e é bom para os artistas que lá estão. E nós, como é óbvio, conseguimos pagar mais algumas contas, assim, para não ter basicamente isso. Sim, é óbvio que nós temos que ter marcas para tornar o festival sustentável. A nossa luta é realmente defender e acho que já estamos numa altura em que as marcas começam a entender e também veem a possibilidade de terem um impacto. Ao bocado referiste que o público é qual a sensação e etc. E o público também já, o nosso público pelo menos, é um público muito atento e já não está naquela de só ter uma torre com logo e é ali um festival de marcas. O que nós tentamos passar às marcas é, se nós fizermos isso, não vai encaixar. Porque temos tudo, toda a curadoria que é feita a nível de arte e nós pormos lá uma torre não faz sentido. E eles, ou fazemos esta curadoria mais artística, estamos também a proporcionar a sensação ao público. Eles têm um impacto ainda maior e o exemplo da Seat foi, sem dúvida, um bom exemplo, porque era muito fácil, somos Seat, somos um carro, vamos meter um carro, está feito. Mas não, a instalação era que tu entravás dentro de um carro e as luzes à volta interagiam com o som do carro. E tiveram um impacto enorme e perceberam, e este ano estão connosco. Mas lá está, é isso. Normalmente é uma luta de quem é que está lá mais presente. É uma luta que nós vamos continuar a ter, mas estamos a ter um retorno bastante bom. Bom, eu acho que podemos aproveitar, já que temos aqui quatro projetos, na verdade, todos agregados a um festival, todos se relacionam, mas também existem de uma forma independente. E eu acho que temos aqui quatro deles, já falamos um bocadinho da Sola Dogma, mas eu acho que era bastante interessante falar de Underdogs, falar do Vils enquanto estúdio, o que é que anda a fazer, e o Eminem também já falou bastante. Por isso, se calhar, é dar um bocadinho de atenção ao Underdogs e ao Vils. E, pá, como é que funciona, quais são as ideias gerais, desafios, tudo isso. Bem, o que vamos fazer no futuro, se já acompanham o Vils há algum tempo, nós nunca revelamos o que é que estamos a preparar. Mas ainda temos uma exposição, a exposição em Xangai, que o Tiago falou há bocado, ainda está aberta. Em Xangai, temos feito uma data de outros projetos que vão sendo revelados à medida que vão sendo terminados. Estamos a começar, isto é uma parte que é mais pessoal do Alexandre, que já fechou o Eminem no Rio de Janeiro, que obviamente está a fechar o Eminem aqui em Lisboa. Em termos de estúdio, o desafio é sempre dar resposta a todos os projetos que temos e sempre tentar ajudar o Alexandre na procura dos projetos mais interessantes e de novas técnicas que se possam desenvolver. Se conhecermos o trabalho do Alexandre, a maior parte das pessoas conhece apenas os morais, mas o Alexandre trabalha há volta de 10 anos com cerca de 10 materiais diferentes e ainda não parou. Por isso, este é um trabalho que ocupa bastante tempo do estúdio, bastante trabalho do estúdio, que é o de pesquisa, basicamente. O de pesquisa do material, da técnica, de conseguir tornar possível a ideia que o Alexandre tem. É um trabalho que acho que todos os estúdios de artistas têm, obviamente. De resto, novos projetos, como disse. Não se revela, não é? E Underdogs? Bom, Underdogs também é um projeto bem cimentado em Lisboa, em Portugal. Acho que a maioria das pessoas conhece a galeria. Basicamente, nós consideramos, mais do que uma galeria, uma plataforma de arte que congrega três eixos de atuação principais. Estes três eixos são uma galeria de arte, onde nós fazemos exposições de peças únicas com artistas nacionais, emergentes e internacionais, alguns deles consagrados. Uma art store, onde nós promovemos e lançamos e produzimos edições limitadas de vários artistas. E um programa de arte pública que desenvolvemos com a Câmara Municipal de Lisboa, com a GAU, na cidade de Lisboa, onde promovemos, sejam peças públicas artísticas. Normalmente, estes três eixos trabalham em conjunto, da seguinte forma, cada artista que nós convidamos a fazer um show na galeria, convidamos também para fazer um lançamento, uma edição, e para fazer uma peça de arte pública. Nisto, representamos, em termos da galeria, perto de 20 e muitos artistas, nacionais e internacionais. E, em termos das edições, já trabalhamos com, para cima de 80 e qualquer coisa, artistas também nacionais e internacionais. Este é o core business, o core, o trabalho básico da Underdogs. Fazemos já a volta de sete exposições por ano. E depois temos vários projetos nos quais participamos, sejam eles projetos para clientes particulares, projetos para marcas, onde comissionamos artistas nossos para fazer, ou o Festival Eminente, que é o festival que a Underdogs tem a responsabilidade de fazer curadoria em termos de artistas visuais, em base a que não existe. Ok. Vamos abrir só umas perguntas para fazerem? Sim? Quem é que está, assim, super curioso em fazer uma pergunta? Calma. Está tudo com vergonha, não? A equipa do... Não? Aí, não? Diogo, não queres fazer uma pergunta? O Diogo tem muito jeito para fazer perguntas. É o momento agora. Então eu faço uma pergunta. Tu já falaste um bocadinho no início que é meio estranho o formato, porque vocês são quatro empresas, não é? Mas pertence tudo mais ou menos ao mesmo dono aos donos. Chumbam-te campanhas? Não, não há a mesma... Obviamente que a relação é muito mais fluida, não é? E, portanto, mais fluida e em tempo real. Eu não tenho protocolo de ir apresentar coisas. As pessoas... Temos telefones, muitas vezes é por WhatsApp até. E, portanto, nós vamos mantendo um diálogo muito próximo de aprovação. Hoje em dia, nós temos carta branca. Basicamente. O Diogo faz o que quer e nós vamos atrás. Basicamente... Foi conquistada uma espécie de confiança. Ah, mas no princípio não. Como eu disse, o primeiro ano, em todos os aspectos, foi... A solid dentro do universo, viu-se, foi um processo de aprendizagem. Não tem nada a ver. A atividade artística não tem nada a ver com a atividade de comunicação. Os tempos são diferentes, os protocolos são diferentes, os públicos são diferentes. Não tem nada a ver. Há pontos de contato do ponto de vista de talento, ou seja, o talento é permeável, pode passar de um lado para o outro, mas o resto não. Não tem nada a ver, nada a ver. Eles trabalham por uma lógica de picos. Nós temos entregas todos os dias, como vocês todos sabem. Não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. E, portanto, a entrada do design e da comunicação no universo artístico não é líquida. O universo artístico é tendencialmente conservador, do ponto de vista do design. Privilegia, obviamente, a obra que está a ser exposta numa determinada superfície. E isso tende para o preto e branco. Normalmente. Tendo para o preto e branco, para coisas mais aborrecidas, para coisas... Onde o design não assume um papel de protagonismo e um papel... Assume um papel de organização, digamos assim. Normalmente muito neutralizado. E nós não olhamos para isso assim. Não olhamos para a arte assim. Enquanto designers não olhamos para a arte assim e não olhamos também para o eminente assim. E, portanto, no início, tivemos ali um processo de aculturação que foi muito complicado. E deu lugar a várias discussões e a várias dúvidas e a várias inseguranças absolutamente normais num cliente. Mas isto também já me aconteceu com outros clientes. Ou seja, nós começarmos a relação com isso e ao fim de um ano eu fazer aquilo que me apetece, já ninguém me pergunta nada. E, portanto, infelizmente, hoje em dia é um bocadinho isso. Há uma relação de confiança tal que a coisa flui. Flui e informalmente e partilhamos logo as coisas, portanto, porque não existem protocolos que condicionem a relação. Isso não existe. Mas basicamente é isso. Mas sim. Olá. Queria fazer aqui uma pergunta ao Pedro em particular. Sendo a sólida alguma uma agência iminente, o que é que tu preveste para o futuro? Aproximar-se mais de uma agência normal ou mais tradicional ou, como várias pessoas aqui já defenderam, manter uma identidade muito própria, arriscando-se a não ter, se calhar, o volume de negócio que podia ter, mas apresentando-se como um projeto mais diferenciador. Esse é o grande desafio para qualquer projeto como a sólida. Se do ponto de vista das competências, obviamente nós não temos aqui uma, um bocadinho, a nossa filosofia não é propriamente ser uma agência de design, uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade tradicional nós nunca seremos porque não é só o nosso ADN. E na minha perspectiva e a perspectiva de quem trabalha comigo, eu tento sempre para o design, obviamente, porque o design para mim é uma disciplina estruturante e eu tento sempre para a estruturação e não para a conjuntura, não para o contexto, portanto, eu tento sempre olhar para as coisas de uma forma estruturante e, portanto, o design é normalmente o ponto de partida e, do ponto de vista da competência, é sempre a disciplina que orienta tudo o resto. E pronto, e essa, do ponto de vista das competências, é isso. Do ponto de vista do crescimento, é uma ótima pergunta. O Romain fez a mesma pergunta hoje de manhã ao almoço. O Romain é alguém que está a juntar agora ao grupo. E a dúvida existe, ou seja, um projeto que começa mais ou menos independente, pequeno, com determinado tipo de liberdades, a partir do momento em que começa a trabalhar grandes clientes, obviamente, a atração é inevitável. Os grandes clientes sentem-se atraídos, no fundo, pela novidade, pela capacidade de fazer diferente, de gerar outro tipo de produtos, em termos de comunicação, mas depois, quando chegam às agências, normalmente, não se deixam totalmente levar por elas. Têm as suas estruturas, têm os seus protocolos e, portanto, o impacto que existe dos grandes clientes em agências pequenas e que tendem a trabalhar de forma muito artesanal aquilo que fazem, é muito grande. E, portanto, nós estamos nesse momento. No momento de decisão, eu normalmente não tomo grandes decisões, embora eu seja estratégica, nem para todo o resto, para mim próprio não tenho muito esse hábito. Em casa de ferreiro. É, é, acabo por me deixar um bocadinho levar pelos acontecimentos e pelas coisas que vão surgindo. Mas é um problema que nós temos neste momento. É como crescer sem anular aquilo que nós somos e sem ter a liberdade de poder continuar a ser experimentalistas e a puxar a corda, porque tem que haver isso, tem que haver iminentes, tem que haver estes espaços para se conseguir perceber quais são os limites do design e da comunicação e o que é que as pessoas estão ou não preparadas para consumir. Mas, por outro lado, o desafio do mainstream existe. E eu não o recuso. Nunca o recusei. Acho que noutras disciplinas artísticas, como a música e mesmo a arte contemporânea, e noutros países, esse desafio é encarado com naturalidade. Ou seja, não é por eu ser um artista alternativo que eu vou deixar de ter qualidade quando for mainstream. E o nosso desafio é cá, o processo é um bocadinho esse. Tentar encontrar esse equilíbrio, conseguir fazer o mainstream com a mesma qualidade, com o mesmo drive que colocamos nos projetos mais culturais. E esperar e tentar resistir, no fundo, a que nos tentem alterar essa matriz, esse ADN. E isso é uma luta diária. Diária, diária, diária. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho no ateliê, porque nunca nos podemos deixar desanimar, pelas recusas, pelas desaprovações, pelas vezes pelas faltas de noção do trabalho, como uma determinada coisa dá a fazer. Porque não existe. Porque nós assumimos esses onos para nós próprios. Nós, se for preciso, em vez de fazer uma coisa, fazemos cinco. Porque é isso que está no nosso ADN. Porque queremos descobrir aquela coisa mais interessante, mais fresca. E as grandes estruturas, novamente, não têm capacidade para suportar essa liberdade. têm outro tipo de protocolos que os obrigam a normalizar mais as coisas. E o nosso desafio é um bocadinho esse. É ir crescendo, não crescer desmojadamente, para não perdermos a alma, porque essa é uma parte muito importante. O trabalho que nós fazemos na área cultural, na área experimental, é absolutamente fundamental. Não só porque nos permite avançar, mas porque nos permite também manter o ânimo. E isso é muito importante. E depois o resto, é tentar fazer com que os grandes clientes percebam que têm vantagens em trabalhar, também um bocadinho nesta lógica. Portanto, nós não vamos recusar o mainstream. Até porque eu acho que ficar... O ser alternativo para sempre não é uma coisa... As coisas nascem e acho que a ambição de qualquer artista, ou de qualquer pessoa que cria, seja lá o que for, é que os outros vejam aquilo que faz. E, portanto, a partir do caminho será sempre esse. Ah, mais uma pergunta. Obrigado. Olá. Eu gostava de saber, na verdade, uma curiosidade, de saber até onde o estúdio do Vius, ou o Alexandre Farto, entra na relação com clientes, ou no processo com clientes normais e tradicionais, junto com a Solid Dogma, como isso funciona e como isso acontece. Com os clientes da Solid? É, exato. Ou o ponto de vista do estúdio como cliente da Solid? Exato, isso. O estúdio... Exato. O estúdio faz com marcas... Exato. Ou seja, até onde influencia o Vius, o estúdio do Vius, numa marca como a EDP, ou vocês trabalham juntos ou não? Em alguns projetos, sim. No caso da Superboc, nós neste momento temos uma relação que é com todo o grupo. Portanto, no fundo, nós temos uma relação com a Superboc, onde a Solid faz Coruja, o Estúdio Vius está a desenvolver outro tipo de projetos, a Underdogs acabou de fazer a maior mural da Europa. Provavelmente o maior mural da Europa. Ainda não? Pronto, está bem. Quem vive no Porto já viu. Porque é difícil não ver, porque é o maior, não é? Portanto, é grande. Portanto, aí há uma relação de uma estrutura como a Superboc com as várias empresas. E depois é diferente, porque vamos tratando cada uma coisa. Ou o Luís, se calhar, pode dar a perspectiva dele? Sim, no caso da Superboc, a Solid é um apoio bastante grande na nossa relação com a Superboc. Porque, do nosso ponto de vista, nós queremos defender ao máximo o trabalho artístico do Alexandre, mas sabemos que a marca tem uma expectativa como é que esse trabalho artístico vai servir o propósito da marca. E é aí que a Solid nos dá um grande apoio, mesmo em conceito, de como é que nós explicamos à marca que o que vocês nos estão a pedir é uma obra de arte. Nunca vai deixar de ser uma obra de arte, por isso vocês têm que ver isto como uma obra de arte. E essa obra de arte, vocês não podem dizer ao artista o que é que ele quer da sua obra. A obra será sempre dele, apesar de ter sido uma encomenda da Superboc. E a Solid ajuda-nos a comunicar isto de outra forma, não só internamente para a Superboc, mas depois quando os projetos saem cá para fora. E essa relação é bastante importante e é um apoio que nós temos também com outras marcas, mesmo que a Solid não esteja diretamente envolvida com a marca. É sempre um apoio e é uma mais-valia que o grupo todo tem de podermos ter quatro empresas diferentes que se ajudam mutuamente. Não sei se respondi à tua pergunta. Há mais alguma pergunta? Não, o Diogo não é. Ah, o Diogo. O Diogo quer fazer o que é? Uma salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.